Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal, novamente, que nós estamos aqui com o Builder, galera, e como convidado eu tenho o Jabota. Oi, pessoal, é o quê? Jabota, fala pra gente aqui qual foi o tema de hoje. O tema de hoje foi bebeismo. Não, chora, chora que nem o bebeismo. Aqui, ó, vou chora, vou pegar fogo igual... Subiu no pinguim. E, galera, aqui nós temos os dois convidados aqui, o pinguim e o sapinho. Se você gosta de Buildão, galera, e você quer ajudar o canal, já faz o seguinte, explode o gostei aqui e vamos pro vídeo, né, Jabota? Vamos, só vai! Vai! Então só vai, Chapota! Bebê! Só vai, mano. Ó, pra começar, quarto de bebê é dessa cor aqui, ou rosinha. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer um bebê muito louco, tio. Espera aí, eu... Aqui. Ei, pó. Oi? Eu vou fazer um bebê muito doido, mano. Vai fazer você, Jabuti? Lógico, é o meu. Ah, então tá tranquilo, velho. Aham. Então tá tranquilo. Aqui, ó, deixa eu fazer um bebezinho. Mano, é muito fácil fazer bebê, mano. Olha lá. Universe of a Bebê, mano. Hã? Universe of a Bebê, mano. Universe of a Bebê. Poguei, mateco. Universe of a Bebê. Ó, galera, o bebezinho, ó. Eu tô fazendo o bebezinho aqui, calma. Ou ele tem que ficar cotoco assim? Não, assim é... Tadinho. Não, não, pera aí. Deixa eu arrumar aqui. É porque a perna de bebê é curtinha, velho. Então, ele vai ser loirinho, loirinho. É isso mesmo. Loirinho. Ele pode ter uma freja de Justin Bieber? Lógico, é baby. Baby, baby, baby. Não, não, fica muito feio. Aqui, ó. Ele vai ter o topetinho. Olha lá o topetinho dele. Pepezinho! Mano, meu bebezinho tá tão bonitinho. Pera aí, a chupeta dele tem que ser que cor, ó, a chupeta? É, chupeta é cor amarela. Porque a vida é amarela. Então, ó, a chupeta... O cabelo dele é amarelo. A chupeta dele vai ser azul. Ô, louco! Ó, design, mano. Aqui, aqui, ó, a chupetinha. Agora eu tenho que fazer a alça da chupeta. Como que eu posso fazer a alça da chupeta? Deixa eu pensar. Ah... Pode ser assim, galerinha. Ó, ó, ó. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Espera, espera. Não dá pra pôr. Vamos ver se agora a gente consegue pôr. Mano, eu fiz um bebê gordo. Olha lá, mano. Fiz uma chupetinha, mano. Vai tirando, moleque! Mano, olha lá. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer algo pra simbolizar algo. Entendeu, Jamota? Aham. Entendeu nada, né? Entendeu nada, né? Entendeu nada, né? Entendeu nada, né? A gente tem que fazer algo para simbolizar algo. Então, aqui, ó. A gente vai fazer um cubo mágico aqui. Ah, louco, mano. Aqui. Aqui. Eu terminei o meu, véi. Como sim, velho? É, uai. O cara é doido. Não, Jamota, não tem como, véi. Terminei, mano. Tá muito da hora o meu bebê. Mano, não tem como você já ter terminado, mano. Meu beijo, mano. É impossible. Aqui, agora pega essa cor. Falta quanto? Falta dois, falta dois. Já tem um cubo mágico ali. Dois minutos para o fim do mundo. Não, pera. Espera, é, tá. Dois minutos, eu acho que eu consigo fazer mais um nenenzinho. Caralho, é o Mr. Catra, véi. É o papai Catra, mano. É, mano. Espera aí. Olha, meu bebê tá muito engraçado. Mano, só vai. É dois aqui. Agora... O meu bebê tem o travésio descendente. Caraca, você fez o bebê como chama do... O Bambam. É. Olha, meu bebê, ele é bombado, véi. Até o bumbum dele é bombado. Ah, já bota. Você zoou o neném, véi. Não, o neném tá bonitinho. Ele vai ter só o fiozinho de cabelo na tua cabeça. Nossa, que ideia boa, valeu. Pô, meu bebê tá bonitinho, véi. Agora, chupetinha, vamos fazer a chupetinha. Mano, meu bebê tá bem padrão bebê, mano. Já bota. Não sei por que, eu tenho medo, véi. Ah, não tenho medo não. Meu bebê tá bonitinho. Não dá nada não. Olha lá, olha lá, fiz o nenenzinho. Olha lá, dois, dois. São irmãos, véi. Espera aí, agora eu... Será que eu consigo fazer o tapetinho de brincar pra eles? Ah, boa pergunta. É um minuto, véi. É o quê? Ai, ai, ai. É o quê? Dá branquinho, dá branquinho, dá branquinho. É o tapetinho de brincar. Vamos fazer aqui, ó. O tapetinho de brincar. Deixa os garotos brincar. Você gosta de funk, já bota? Não. Mas você só canta funk, véi. A vida dá uma dessa, né, mano? Ah, mano. Aqui, aqui. Ai, o tapetinho de brincar aqui, galera. Ah, ahn... Aí, mano. E é bom que a galera já vê como construiu o neném em pixel art, né, véi? É como faz um bebê aí na vida real. É, oi? Não, pera, eu buguei, véi. Eu tava falando. É que eu tô concentrado fazendo o Zé Tock, um bebê junto. O jabota acabou de fazer um bebê na vida real, segundo ele. Caraca! Meu bebê parece um botijão, você vai ver. Ai, 15 segundos! Aí, caber o tapetinho de brincar. Ah, tá bonitinho, mano. Dá pra gente ganhar umas notinhas boas aí. Dá pra gente ganhar umas notinhas, né, garoto? Mano, meu bebê parece um... um botijão de gás. Mano, tô com medo de ver o bebê no jabota, véi. Sem pau, meu primeiro... Não, que isso? Oi? Ah, não, super poop. Não, mas daqui não é o neném, véi. Não, super poop. Isso não é o neném. Que bonitinho, mano! Cadê os braços? Aí, aí, como é que faz? Vou dar um górdia por causa, né? Caraca, é o bebê pequena sereia? Caraca, velho, que isso, mano? É, 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 tá aceitável. O pescocinho dele tá torto. Deixa eu ver. Esse é seu, já bota. Não, não é meu, não. Ai, que bonitinho, mano. Muito bonitinho. O meu bebê mesmo é muito mais da hora. Que isso? O bebê ainda é um feto, ó. Dá aqui, ó, super poop, mano. Cadê o neném aqui? O neném morreu. Deixou a prada e saiu correndo. É. Ó o meu! Nossa, tá muito da hora, velho! Ah, moleque! Mano, tá muito fofinho, velho. Que isso? Eita! Que isso, bebê, passando três horas no micro-ondas? Não, não, esse daí tá feio demais, velho. Olha isso, mano. Olha só a pilha. Caraca, isso é humano, velho. Não é um bebê. Nossa, olha isso daqui, mano. Verdade. Olha, isso daqui não é um bebê, não, velho. É um humano. Que isso, velho? Deixa eu ver. Que que é isso? É um cachorro, velho! É um cachorro? Não, isso daqui é um cachorro, velho. Não, isso daqui é um cachorro. Olha lá, tem até rabo, velho. Olha o meu bebê, irmão! Ai, não! Ai, não, mano! A galera dando tudo pulpo e puxar a botinha. É a vida, né, velho? Caraca, o bebê amassou, velho. Mano, esmagou o nenê, velho. Para com isso. O nenê não meurou assim, ó. Olha isso, velho! Eu perdi! O que que é o nenê que tá zaroinho, mano? Ai, mano. Ficou muito, muito bonitinho, mano. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de apoiar esse vídeo, deixando o seu gostei aqui embaixo. E vai lá dar uma passadinha no canal do Jabota e de todos os galunos que estão aqui embaixo na descrição. Né, Jabota? É isso mesmo, mano. Então é isso. Um forte abraço, mano. Pó, pó! Pó, pó! Pó, pó!